Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Rebeca Pou, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje trouxe para vocês a montagem de um bolo que fica assim, é uma montagem que muita gente tem dificuldade para fazer esse tipo de montagem, porque eu vou usar uma massa leve e um recheio bem leve também, eu vou usar pão de ló e vou usar um recheio de creme bel, que é um recheio bem leve, então muita gente tem dúvida se o recheio pode escorrer ou não, se pode usar a massa pão de ló para fazer bolo estruturado, então fazer tudo isso para vocês, para tirar as dúvidas, então fica com a gente até o final, durante o vídeo vai ter muita dica, muita coisa bacana, então acompanhe todo o vídeo, todo o passo a passo para não ficar nenhuma dúvida, assiste tudo, não pula nada e aí vocês vão conseguir fazer uma boa montagem de um bolo estruturado com massa leve e recheio leve, então já vou começar cortando as nossas massas, tem a receita dessa massa aqui no canal, é pão de ló, eu vou dividir essa massa ao meio, essa massa tem 17 cm de diâmetro, na receita a gente fez dois bolos de 17 cm, então vou dividir esses dois bolos ao meio, tá? Aqui eu tenho uma forma de 17 cm de diâmetro por 10 cm de altura, vou montar aqui na forma mesmo, tenho aqui um acetato, ele vem enroladinho sempre assim, olha, e a gente vira o sentido contrário para colocar aqui na forma, eu gosto sempre de cortar o acetato no tamanho maior que o diâmetro, que aí sobra um pouquinho e o bolo fica mais apertadinho aqui dentro, tá? Esse acetato tem 3 cm de altura, e aqui eu tenho um desmoldante, então eu passo o desmoldante aqui, tanto embaixo quanto na lateral, para não grudar o recheio na hora da gente desenformar. Essa é uma das formas de a gente montar o bolo, tem outras formas aqui no canal, então o Luciano vai deixar aqui na descrição do vídeo, se você não quiser montar dessa forma, pode usar alguma das outras formas que a gente faz também, né amor? Isso mesmo, vai nos cards interativos aí. Então aqui no primeiro bolo, eu vou pegar a parte de baixo e vou colocar ela virada assim. Ajeito ela bonitinha aqui na minha forma, e eu venho primeiro umedecendo a minha massa. Para umedecer, eu vou usar uma calda que eu fiz com a própria calda do pêssego e um pouquinho de leite, eu gosto muito dessa calda, só que ela fica mais perecível. Então se você não quiser usar o leite, você pode usar só a calda do pêssego, ou pode usar uma outra calda que você quiser, por exemplo, leite com leite condensado, ou água com leite condensado, ou açúcar, ou guaraná, aí fica a seu critério, ok? Você gostou do guaraná, né amor? Gostei. Então vamos lá. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para molhar, não molhar demais, porque o pêssego solta água. Então vou umedecir a massa, mas não me deste mais. E a pão de ló, ela aceita muita calda. Então acaba tornando uma armadilha para a gente aqui se umedecer demais, porque aí pode destruturar todo o bolo. Agora eu venho com a nossa cinta de contenção. Para a cinta de contenção, eu vou utilizar o chantilinho. Eu bati o chantilinho, tem receita dele aqui no canal, pode ficar também na descrição do vídeo. Depois que eu bati, eu só misturei. Não hidratei com leite condensado, com nada. Só misturei e tá aqui dentro. E eu vou fazer a minha cinta de contenção aqui com esse chantilinho. Passando ao redor de toda, na lateral de todo o meu bolo. Após a minha cinta de contenção, eu venho com o meu recheio. E eu falei no vídeo do creme belga que esse recheio combina muito com fruta. Então eu vou utilizar aqui pêssego. Eu tenho pêssego em calda que eu piquei. Tá aqui picadinho. E eu vou colocar aqui. Vai ficar uma delícia, né amor? Com certeza. Gente, eu amo pêssego. E eu venho agora com o meu creme belga. Tem receita dele também aqui no canal. Olha só a textura dele. Aqui ele já está gelado. Então, gente, ele não vai sair dessa textura aqui não. Olha só. Então ele é um recheio bem leve. Por isso a gente faz a cinta de contenção. Aqui, tanto para o chantilinho quanto para o creme belga, eu estou utilizando o bico 1A da Wilton, tá? Agora eu venho com a parte de cima do meu bolo. Coloco ela virada. E repito todo o processo que eu fiz anteriormente. Agora eu venho com a parte de cima do meu segundo bolo. Viro ela, coloco aqui, ajeito e repito o processo. Então, aqui nesses recheios que são mais leves, o que tem que tomar cuidado? Com a quantidade de recheio que você vai colocar. Seu recheio pode vazar do bolo e comprometer a estrutura final. Então, o que é o uso de parâmetro? Justamente essa largura do bico 1A. Então, é essa largura que fica a espessura do meu recheio. Aí coloquei a última camada do recheio. E venho aqui agora com a massa. Coloquei a massa. E percebam que deu justamente os 13 centímetros de altura. Que é a altura do acetato. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui, olha. Uma apertada. Para ela ficar bem ajeitadinha aqui. Tudo ficar bem ajeitado. Por último, eu umedeço essa parte de cima. Por último, cobrir com plástico filme. Eu gosto de deixar descansando na geladeira por umas 12 horas, tá? Porque aí ele fica bem firme. Curte bastante aqui. Então, esse é o jeito que eu gosto de fazer. No próximo vídeo, nós vamos decorar esse bolo. Eu vou passar algumas considerações finais sobre o recheio, sobre a montagem. E nós vamos cortar esse bolo para vocês verem por dentro também. Então, não perca o próximo vídeo. Porque o próximo vídeo está sensacional. Com muitas dicas importantes para vocês. Gente, essa aula está sensacional, não tá amor? Demais. Então, por gentileza, dá seu joinha. Clique no gostei. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uns 10 contatos de cada um de vocês. Porque isso ajuda muita gente na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. E também ajuda a alcançar outras pessoas. E é isso. Clica no gostei. Comenta se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.